Olá pessoal, hoje pessoal estou aqui nos fundos aqui de casa a casa fica ali, depois aqui é o pé de banana estou aqui nesse meio desse mato e aí pessoal, vou botar um trecho aí de um vídeo aí para vocês assistirem um vídeo que eu fiz lá no nordeste lá, eu tirei um enxu e deu bastante mel daí eu vou botar um final aí, finalizar com esse vídeo aí pessoal para vocês assistirem, beleza? eu vou botar esse vídeo aí para todos os inscritos do canal aí fique ligado aí que é muito maravilhoso aí, muito mel, viu? aí pessoal, mostrando para vocês aqui pessoal, um enxu que eu tirei na minha propriedade ali molinho de mel pessoal, olha só que coisa linda para quem não conhece enxu, é uma abelha nativa daqui do Cerrado do nordeste molinho de mel pessoal era para não ter filmado direito lá para vocês, mas aí eu esqueci, deixei o celular em casa mas fique com esse vídeozinho curto aí e para todos os inscritos do canal que gosta de mel que gosta de mel